Como pedir dinheiro abençoado para o universo? Hoje eu vou ensinar para você uma afirmação muito poderosa que você vai fazer durante todo o seu dia para você se conectar com a energia do dinheiro abençoado e o dinheiro vai brotar na sua vida, o dinheiro vai surgir para você de uma maneira inesperada, abençoada, de onde você nem imagina de diversas fontes, basta que você confie Música Durante todo o seu dia você vai repetir essas afirmações que eu vou te passar aqui Pode ser arrumando a cozinha, arrumando a sua cama, no caminho do trabalho, não importa Você vai repetir, pode ser verbalmente ou mentalmente Você vai dizer o seguinte Dinheiro inesperado e abençoado, onde você está? Se mostre para mim hoje Dinheiro inesperado e abençoado, onde você está? Se mostre para mim hoje Vem dinheiro abençoado, vem dinheiro abençoado Se você recebe esse dinheiro abençoado, entra na energia do dinheiro aqui comigo E com as milhares de pessoas que vão comentar aqui Eu recebo dinheiro inesperado com muita gratidão Música